A única coisa que vai separar o Augusto de mim é a morte. Se eu fosse você, não teria tanta certeza. Confiar na verdade pode ser um erro. Eu preciso que esse envelope chegue nas mãos do seu Augusto. A informação que tá aqui dentro é muito importante e ninguém mais pode ver. Hoje, 5h30 da tarde. Você estava esperando o Augusto e não o Armin. Mas ele não ficou sabendo, então não vem. Tchau.